Os bombeiros foram recebidos pela família que agora respira aliviada. Foi o primeiro encontro da menininha Aurora de dois meses de idade com um soldado que ajudou a salvar a vida da criança. Era por volta de três horas da tarde de uma sexta-feira. A família estava toda reunida em casa. A bebezinha Aurora dormia. A criança acordou, a mãe pegou a filha no colo e aí ela vomitou. De imediato, a Gabriela percebeu que a filha começou a se sufocar com a secreção, passou a ficar arrocheada. E foi nesse momento de desespero que ela pensou de imediato em ligar para o 193. E do outro lado da linha estava o soldado de Assis. Ele foi me passando as orientações e eu fiz o procedimento. O soldado de Assis ainda não tem filhos e se emociona ao falar do atendimento. É algo que emociona, né? Porque acaba que talvez você nunca vai ter a oportunidade de conhecer quem estava do outro lado. E hoje eu estou tendo essa oportunidade. Então, assim, é uma gratificação muito grande de saber que você está fazendo o seu papel, né? Como pessoa e como militar, como bombeiro. Foram três minutos de angústia que pareceram uma eternidade para a Gabriela. Ela ficou sem respiração e ficou roxinha. Com os olhinhos parados também, muito molinha. O bombeiro reforça os cuidados necessários em casos de engasgos como esse. A gente sempre orienta que quem for fazer o procedimento, coloque a criança de barriga, né? Para baixo e com o rosto na palma das mãos. E com a outra mão, com dois dedos, a pessoa fazer a tapotagem. Que seria como se fosse dar um tapa nas costas da criança, entre as escápulas, que são os ossos das costas, mas de forma fraca. Porque nós estamos falando de criança recém-nascida, né? Sensível, né? E o dia foi de agradecimentos ao importante trabalho dos bombeiros. Rapaz, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Sou fã demais de vocês. Esse pessoal do bombeiro são os verdadeiros super-heróis. E é você, né? Obrigada.